Olá, na aula anterior mostrei a importância de resolver problemas pelo uso das unidades. Vamos fazer mais um exemplo para garantir autoconfiança, porque vem muito problema por aí. Você tem aí um problema que envolve a decomposição do hipoclorito de sódio em cloreto de sódio mais clorato de sódio, os dados das concentrações do reagente e o tempo de medida. A solução tem três etapas. Primeiro, achamos a velocidade de consumo do hipoclorito de sódio. A resposta é 6,33 vezes 10⁻⁴. A segunda etapa consiste em converter a quantidade de hipoclorito de sódio na quantidade equivalente de cloreto de sódio. Esta conversão será feita com o emprego do fator de conversão estequiométrico entre os dois compostos. A resposta é 4,22 vezes 10⁻⁴. A terceira etapa é converter segundos em minutos com o emprego do fator de conversão de tempo. Esta é uma reação iônica, por isso é tão rápida. É tão rápida que expressar o tempo em minutos se torna inconveniente. Mas, uma vez de fazermos a solução em etapa, quem sabe fazer em uma única? Para isto, basta adicionar em sequência, na mesma equação, o próximo fator de conversão. Na próxima aula, vamos falar sobre o mecanismo de reações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto